Aproveita que dá tempo de você tirar suas dúvidas, hein? Antes de virar o ano, a gengiva tá sangrando demais, o dente tá mole, amarelado. A gente tá cuidando da saúde da nossa boca hoje com o doutor Rodrigo Primitieri, que é especialista em periodontia e prótese dentária da OrtoVip. Quando a gente fala de saúde bucal, OrtoVip, né, Luquinha? Com certeza. Tem umas fotinhos que a gente vai comentar agora com o doutor, que ele trouxe pra gente. Doutor, vamos explicar. Ah, tem uma pessoa na linha, é verdade. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Qual o seu nome mesmo, minha amiga? Desculpa. Meu nome é Antônia. Antônia. Antônia, qual que é a sua pergunta? Oi? Qual que é a sua perguntinha? Oi, a minha perguntinha é o seguinte. Eu comecei a fazer um tratamento e daí entrou a pandemia e eu fiquei com medo de voltar no dentista. Até hoje não voltei mais e agora eu tô com um problema no dente, que eu escovo dentro de sangra. Se eu passo o fio dental, sangra. E sangra bastante, assim, sabe? Aí eu tenho que pôr um pouco de água na boca, assim, pra ficar jogando a água fora. Antônia, qual foi o tratamento que você fez? Você lembra? Hã? Você lembra o tratamento que você fez? Ó, o tratamento que eu tava fazendo era um tratamento de limpeza, né? De limpeza de gengibre. E depois eu tinha algumas carizinhas, coisinha mínima. Bom, vamos ver. É importante continuar o tratamento sempre, aquilo que começou. E como ela fala que o sangramento tá bem forte... É, dona Antônia, eu presumo que a senhora precisa voltar ao cirurgião dentista. A senhora não pode, se tá sangrando, como eu falei, né, só. Se tá sangrando é sinal de alerta, é sinal de inflamação. Se a senhora tá sentindo que tá sangrando, a senhora tem que procurar um profissional pra fazer a limpeza profissional, ou seja, como tratamento da cárie. Então, a senhora precisa ir a um profissional. E não deixa, tá certo que a gente tá em pandemia, mas também a saúde começa pela boca, né, só. A gente precisa cuidar da saúde bucal, porque ela é muito importante. E todas as clínicas estão tomando os cuidados necessários pra prevenir qualquer tipo de contaminação. Na Ortovip tem o álcool gel, o uso de máscara, o distanciamento dos pacientes, hora marcada. Então, assim, não deixa de fazer o tratamento. Porque tem uma bactériazinha, viu, minha linda, que pode ir no seu coração, se tiver uma infecção maior. Que chama endocardite. E provocar endocardite, não é isso? Exatamente. E aí vai pro coração. Aí é sério, viu, Luquinha? Perfeito, Sol. Olha, a gente pode colocar as fotinhos agora, Igor? Aquela das coroas, só pra o doutor explicar pra gente o que é a coroa. O que são as coroas, então? Doutor, explica pra gente conforme vai colocando as fotinhos aqui, pra gente entender. Tá. Então, aqui a gente tem uma foto que o paciente tem uma restauração em amálgama, Luquinha. E aí, esse amálgama, que era antigamente, era uma restauração muito boa antigamente, mas ela tem muita toxicidade ao metal chamado mercúrio. Então, se você toma algum café, algo quente, isso pode agravar e você ingerir mercúrio. Então, a gente troca, a gente vai trocar essas restaurações por restaurações em cerâmica. Como podemos ver na foto, tinha uma restauração em amálgama, que foi fraturada, e substituímos por uma coroa livre de metal. E restauramos a função do dente e a estética do dente. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai entender. Ah, essa daí também, né, doutor? Exatamente. Essa daí é que tinha uma restauração em resina, né, extensa. Quando se tem uma restauração resina em extensa ou amálgama, a gente prefere fazer a coroa ou as restaurações em cerâmica. Perfeito, doutor. Daqui a pouquinho a gente vai explicar o que é inglês e on-lays. Você já ouviu falar isso? Tem a ver com dente. E o doutor já explica pra você. Nossa, achei que você tava falando de aula de inglês. In-lays e on-lay. Talvez seja algum inglês mesmo. Vamos aprender daqui a pouquinho? In-lays e on-lay. In-lays e on-lay. Bom, vamos falar sobre Natal, que tá aí batendo na porta da gente. Tá chegando o Natal e ainda dá pra aproveitar, pra dar aquele up no visual, gastando muito, mas muito pouco dinheiro. Nas óticas Sofia, isso é possível, porque lá você encontra armações de grau com preço único de R$ 89,00. E ainda pode parcelar, gente. Pode dividir seus óculos em até 10 vezes, sem juros, sem falar da variedade, né? Olha só quanta coisa bonita aqui. São modelos de sol e de grau pra todos os gostos, tem pra todo mundo. E além disso, as óticas Sofia trabalham com as melhores lentes multifocais, com tratamento antirreflexo. E aí você pode fazer o teste visual de graça. Você faz de graça e sai com seus óculos em até uma hora. Mostra pra gente aqui, Duarte, como tem óculos bonito na ótica Sofia. Então, não pense duas vezes, tá? Olha só que coisa mais linda. Vem já pra ótica Sofia, design, é pop, é original. Eu já sei o que eu vou me dar de Natal. Esse aqui eu não conhecia. Olha, eu nunca pus esse aqui, Luquinha. Ah, esse aqui é tipo de grau, ó. Olha que legal, tá usando armação bem grande mesmo. Eu fico com um cara de intelectual com isso. É bom que não perde, né, gente? Não perde, né, Luquinha? É super leve, viu? Linda demais, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Bom, tem mais perguntinha aí pro doutor, Luquinha, pra gente espelhar? Ah, sim, na rua. Vamos lá. Meu nome é Quinha. E eu tenho uma netinha de seis anos. Que ela arranja os dentinhos à noite, na hora de dormir. Quando ela está dormindo. E eu gostaria de saber qual idade que começa o tratamento no caso de bruxismo, né? É, boa pergunta, criança. Você fez, né, Lu? Fiz. Mas aí, quando era criança, não sei se eu tinha. Mas já tem uns cinco, seis anos que eu faço corta-vipa esse tratamento. Doutor, Luquinha, é importante a senhora já levar a criança, a sua netinha, já ao cirurgião dentista, já, pra fazer uma avaliação. Porque, às vezes, a gente pode fazer uma plaquinha, não impedindo o desenvolvimento dentário, ou também a terapia ortodôntica. O doutor Otávio, ele já faz a odontologia interceptativa, que já começa, antes de desenvolver os dentes permanentes, ele já começa a usar o aparelho pra evitar o bruxismo, ou fazer o uso da plaquinha meio relaxante. Ah, então tá. Então tem que buscar, sim, ajuda. Bom, lembro, né? O Lucas acabou de fazer a pergunta antes de virar o bloco aí. Vocês lembram daquele desembargador em Santos? É, lembro. O Superior Tribunal de Justiça autorizou a abertura de inquérito para investigar o desembargador Eduardo Siqueira, que humilhou um guarda municipal em Santos. Por 10 votos a 3, os ministros aceitaram o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República para apurar o crime de abuso de autoridade. Olha ele aí. Eduardo Siqueira, ele humilhou o guarda municipal porque o guarda abordou ele, porque ele tava sem máscara. Aí ele detonou o guarda municipal. Depois ele pediu desculpa, depois ele disse que era alvo de uma armação. Agora a gente vai ver a resposta aí da justiça para esse absurdo. Bom, não sai daí não, são 14 horas e 17 minutos e a gente volta já.